O que você sabe é tão pouco Há uma coisa que você não sabe Nem desconfia Uma coisa que você vai saber agora Contada por mim e que é tudo Falo pra ti e pra mim mesma Escuta, meu marido Uma noite em tua casa Vai de prensa e chama o padre Nicolau Moleque Espírita Se é espírita Não vou entrar em detalhes Mas pode ser a solução Nós queremos o padre Nicolau Luz no quarto de Geni Entra, Patrício Geni, deixa eu usar teu telefone um instantinho É rápido Um minuto Tô esperando em tempo urbano Inversão lá pra casa Alô? Titia? Sou eu Olha, passei no padre Nicolau Mas ouviu? Ele não pode ir Está com asma Asma, Titia É um acesso brabo Mas escuta, Titia Estou na casa daquela mulher Aquela senhora Sim É, tal senhora Exato Vou falar assim Tchau Presta atenção Nunca que Patrício teria coragem De levantar um dedo pra Herculano Patrício que se faça de tono Herculano dá-lhe na boca sim Eu não queria sonhar nunca mais No sonho eu só vejo parentes morrendo E Herculano é quem morre mais Patrício levou o risco Diz que é bom pra coração Vai Convidar Ter a coragem pra ir à zona Não é zona Render-vos de gabarito E a genia não é o que você pensa não Uma constituta Não vamos fazer bicho de sete cabeças Não é Não é como as outras Vagabunda é vagabunda Fez o científico Quem disse que eu não vou? Vou Você aí com o boneco Você está se acabando Vê se não grita tanto O terceiro palavra de um Que te dão um tapa Você não é meu pai pra me bater Nem meu pai que era meu pai me batia Xinga Mas não bate Tá Quem telefonou foi ele ou você? Não me amola Você também Responde Foi ele naturalmente Tira e queda Eu sabia Sabia Tinha certeza É obscenidade do castro Escuta Patrício Tarei Tarei Quem tarou por ti Foi ele, mulher O senhor me responde uma pergunta Me chama de você O senhor Ainda gosta de mamãe? Você fala como se sua mãe estivesse viva Pra mim está Eu vou ao cemitério e converso com o túmulo Mamãe me ouve Não responde, mas ouve Como se fosse obscenar um portal com os pés Nós achamos Nós achamos Vocês precisam se convencer Que minha mulher é uma defunta Não, repita sua palavra Teu filho não quer que a mãe seja uma defunta Mas meu filho Serginho tem namorada? Não tem não Não saiba Não sei Não, não Nunca tem Ele me confessou outra coisa Não faz vida sexual Não conhece Nem o prazer solitário Vocês querem criar um monstro? É isso Simplesmente esse menino precisa me ver Maldito a tua família Só de tias Lembranças a tia machona Maldito também os meus cheios Final do terceiro e último álbum Obrigada